18 horas, pontualmente, autoriza o árbitro, rola a bola! Espera, na segunda trave, Cavani na primeira trave, não domina! Era a bola pra Cid. Aí o toque de primeira, é rascaeta, pé esquerdo, a bola sobe demais! Outra finalização da equipe uruguaia. ...da noite, tem mais, olha a Bolívia, pintou com perigo, passa na cara do gol! Rodrigo Ramalho! Vamos ver se a condição dele era... ...no fundo, é ele mais uma vez, dominou, tentou Soares, pra fazer, driblou, vai fazer! Ainda o time do Uruguai, que é esse, canteio! Ali o Nandes, ele e o Luiz Soares, pintou com perigo o time do Uruguai, mais uma vez, o passo foi bom! Olha o Soares, sai primeiro da marcação. No primeiro tempo é Copa América, Canais Disney, lançamento, Cavani, agora dominou Soares, Cavani pra fazer! Tira dali o goleiro Lampi! Não acredita o Tavares! Fica no chão o Carlos Lampi, Luiz Soares, a dupla, o momento no passo... ...esse outro jogo do Grupo A, Cavani! Acelera mais uma vez, pra área, pintou, no toque na rede, do lado de fora, Soares! Mandou potente... ...la volta, Valverde, esperou a Rascaeta, o passe pra ele, cruzamento, desviou, olha o gol! 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 Do Uruguai! Vai pra cima no finalzinho, Soares! Acompanha a arbitragem, é... Soares, Godinho por ali, saiu, a batida pro gol, o Lampi! Bem o goleiro Lampi, antecipou a jogada aqui o Lugano! Arrascaeta por baixo, pegou Lampi! Faz a defesa, Carlos Lampi! Boa oportunidade! Agora sim, sai o tiro pro gol! Que bola venenosa ali para o Lampi na área! Na disputa, lá o Jimenez, o tiro pro gol! Jogada é boa! Acelerou a Rascaeta por ali! Falhou a chance! É Rascaeta, Lampi! Faz a defesa de novo ali o Lampi! Mais algumas na segunda etapa, Soares bateu por cima do gol! Espalma, Lampi! Sobrou o Cavani, boa bola! Soares bate firme, Lampi! Faz a defesa ali o Carlos Lampi! Uma vez o time do Uruguai, cruzamento, Betancourt! Espalma, Lampi! Que lance bonito! Esperou no tempo certinho! Vinha, caprichou! Cavani ficou lamentando! Olha aqui o Soares, passou uma chance pro gol! Chega atrasado ali o Torres! Verdade vai pra cima! Torres por baixo! Olha o gol! De Cavani! É do Uruguai! Bela jogada! 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 Tchau.